Beleza, mano, dessa vez não vai ficar com aqueles bi-bi-bi-bi-bip Quem viu aquele vídeo lá que ficou uns bi-bi-bi-bip no áudio, comenta aí, mano Deu uma bugada insanamente insana, beleza? Nesse vídeo eu vou estar fazendo um avatar, um avatarzinho grátis para vocês aí, mano Com os novos itens da Chiporo, beleza? Eu vi que tinha muita gente pedindo, mano, e tinha muita galerinha que mandou, beleza? Eu vou estar pegando a ideia de algum de vocês, lembrando que caso você queira que sua skin Apareça aqui no canal, manda sua skin lá no grupo do Discord Aqui no Discord tem meio que esse chat aqui, skin subs, aqui tem a skin da galerinha Então caso você tenha algum skin grátis aí muito bonito e você quer que vire vídeo, mano Manda aqui, beleza? Porque é daqui que eu pego algumas ideias, ou então eu pego sua skin e vou aprimorando em algumas outras coisas, beleza? E beleza, vindo aqui, mano, já vai pro seu avatar aí, mano Eu tô bugadão aí, beleza? Já vindo seu avatar aqui, mano, eu tô com essa extensão do Hopro, mano E parece que ela tá dando um lag insano no Roblox Primeiramente você vai vir em Xarak, mano E você vai tá colocando um skin assim, ó, sem nada, beleza? Pra nós tá meio que começando a skin do zero Vem, confem aqui, mano E vamos tá vindo aqui, ó Em Classic Sheet, beleza? Porque agora tem azul pra 3D Aí meio que aparece outra A camisa que nós vamos tá usando, nós vamos tá usando essa camisa aqui, ó De graça aqui, eu ensinei vocês, tá pegando aí no canal Pode ir no canal que tem vídeo É a camisa da Chiporo, beleza? A camisa toda colorida, mano Bonitinha, beleza? Então já usa ela aí Vamos tá usando ela aqui, mano Só tá esperando dar uma carregada aqui Pra onde vai demorar um pouquinho? É, não demorou muito Agora vamos aqui em Classic Sheet, beleza, mano? E vamos tá usando o short do Tyverge, beleza, mano? Short do Tyverge, se eu não me engano, é esse daqui, ó, mano Que é um shortinho colorido também E o short vai combinar um pouquinho com a roupa, mano Olha isso aqui, ó Já ficou... Mano, a skin já tá ficando um fire, filho Pega nunca Aí, ó Vamos tá tirando aqui E já vamos tá equipando ela, beleza, mano? Só dá uma espécie de carreguinha aqui E já equipou, beleza? Agora vamos ver o acessório E vamos aqui em Red E vamos tá escolhendo um cabelo Não, pera, primeiro é cabelo, né, mano? Que... Mano, meu Deus Isso aqui, ué, cadê o cabelo, né? Aqui, doido Acho que, ué, é Red Aqui, acessórios Isso aqui Ah, mano, é Embora e depois Skin Tone, beleza? Ó, tem esse cabelo aqui, ó Que deu de graça aqui, ó Que foi lá no evento No próprio evento aí também, mano Era pra tá mostrando qual é a outra extensão Só que, beleza Esse aqui, meu Deus, também deu de graça aqui No evento da Shiporo, beleza, mano? Não carrega aqui Não tô conseguindo mostrar, mano É, galera, eu tirei a extensão Porque tava demorando pra caraca pra carregar Mas esse aqui é o cabelinho aí, mano Que você pode tá pegando de graça aqui No evento da Shiporo Eu tirei lá, mano, aí Como é que vai tá ficando Você comenta aí, mano Se você achou legal Se você usa ele Eu vou tá vendo qual que eu vou tá usando Mas, obviamente, eu vou tá usando ele Porque nós temos que tá usando Os deles grátis da Shiporo, beleza? Que pode ser que as outras pessoas não tenham Mas lembrando que também tem Este cabelinho aqui, ó Totalmente de graça E tem esse cabelinho aqui, ó Do Brown Shamiré, beleza? São dois cabelos totalmente de graça Que você pode tá usando Esse e esse daqui Aí você vê aí, mano Um que fica top na sua skin Você vai lá e usa ele, beleza? E agora sim Vamos acessórios aqui, mano E vamos em Red Agora nós vamos ter que tá colocando Um item para tá ficando na cabeça, beleza? Vamos ver essa coroa aqui, mano Essa coroa aqui Eu acho que tá ficando legalzinha, beleza? Aqui, ó Vamos ver pela própria extensão aqui, mano É, mano A coroa até que fica legalzinha Só que não fica da mesma cor do cabelo Mas já é um dos itens Que você pode tá adicionando aí, beleza? São vários itens que tem Uma coisa que eu vou recomendar aqui, ó, mano Caraca, eu nem carregou Deixa eu dar F5 aqui de novo aqui, mano É colocar um fone Porque sempre os fones Ficam bastante bonitão na skin, beleza, mano? Mano, fone aí Vai sempre ajudar aqui, ó Cadê o fonezinho? Ok, ó O fonezinho do KS aqui, mano Vamos tá usando ele aqui Vamos tá descendo aqui pra baixo aqui, mano E eu vou tá pegando este item aqui, ó Que sempre combina Que é o Zaner de Saturno, beleza, mano? E esse Zaner de Saturno aqui, ó Combina com tudo, beleza? Ok, ó O fone aí Como é que vai tá ficando, beleza? Então você equipa o fone E você pode tá equipando esse aqui também Que são os Zaner de Saturno Que vai ficar muito bonito aqui, ó Vamos tá equipando aqui, mano Agora vamos subir aqui em cima aqui E vamos tá pegando aqui, ó O fone do KSI E nossa skin já tá quase pronta Quase pronta Vamos tá instalando mais alguns acessórios aqui, mano Que agora aqui, ó Deixa eu ver Faces on, né? Beleza, mano? Sim, podemos tá colocando alguma coisa no rosto aqui, mano Só que aqui eu recomendava tá colocando um óculos preto, beleza? Porque, tipo, tem outras cores de óculos aqui Deixa eu ver algum óculos grátis Tipo, tem grátis Mas não é da cor que nós queremos, mano Tem esse daqui, ó Só que ela é versão roxa Tem azul E você vê aí, mano Se você quiser, você pode tá colocando um de Robux também Vamos aqui Embora aqui, mano E uma coisa que eu vi aqui É face, beleza? O que você tá colocando é face? A face vamos tá colocando a padrão aqui, mano Daquele Item lá da Xbox aí, mano Que é totalmente de graça, beleza? Estamos aqui em acessório Nós tava aqui em face, beleza? Então a face nós já colocou, mano Isso aqui eu nem lembro Que que é a neck É coisa para o pescoço, mano Coisa para o pescoço, ó Temos aqui Da Brits Award, mano Temos aqui da Chiporo também, mano Deixa eu ver Tem esse aqui, ó Do VIP do 24k Gold Tem uns itens aí, mano De ouro Se você quiser tá usando Vamos pegar o da RBB aqui Que o da RBB eu fiz um vídeo aí Então muita pessoa deve ter Aqui eu abro vários itens aí, mano Pra ver, ó Esse aqui, ó Já não recomendo muito usar Que ficou bugado aqui, mano Vamos tá vendo O próximo aqui, mano Ó Esse aqui, tá vendo? Da Chiporo aqui, ó Já ficou certinho, mano Ó O louco aí sim, mano Caraca Ó, espaço VIP também aqui, ó Que é lá do 24k Gold E também tem o... 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 Como é o nome mesmo? Caraca, mano O colar aqui, mano O colar lá do RBB E o último E não menos importante aqui, mano Um headphone Você pode ver aqui O headphone aí, mano É, eu vou tá usando headphone, mano Você comenta aí, mano Faz sua versão com outros itens E manda pra mim Lá no grupo do Discord E no chat Que eu mostrei no começo Para vocês, beleza? O show daqui é Itens pra tá colocando o ombro Acho que não vou tá precisando aí, mano Porque senão Nossa, vai tá Vai tá ficando cheio de coisas Ah, itens para colocar na frente, mano Acho que não Isso aqui é pra tá ficando Meio que de lado Agora um item pra tá colocando Nas costas, beleza? Eu não sei porquê Mas esse fone aqui É pra tá colocando nas costas, mano Caraca, beleza? Se você tiver algum desses itens grátis Que você pode tá usando Poucas pessoas têm Porque esses itens aqui, ó Foram de código Só que itens para colocar nas costas Como esse avatar nosso tá meio colorido Nós pode tá fazendo aqui Nós pode tá usando algum item Do RBB aqui, mano Eu não sei Um que vai ficar muito top Ou então Você pode tá usando um item Que você sempre usa nas costas, beleza? Se você tiver essa mochilinha De Robux aqui, ó, mano Lembra que ela é Cento e setenta Robux Eu tava com as cento e cinquenta Você pode tá usando Porque essa mochila aqui, ó, mano Combina com tudo Que é avatar, mano Ficou muito top também, mano A skin aqui é toda colorida, mano Então se você colocasse As três espadas do RBB Eu acho que ela tá ficando Bonitinha também, beleza? Aqui, ó Se você colocar Essas três espadas do RBB Fica o nome RBB Bem nas suas costas Mas lembrando aqui, galera Que é outro acessório Que você pode tá usando também Se você é espada Você pode tá usando mochila, mano Só que você pode ver Que a mochila não vai tá dando Aquele mesmo destaque Do que você colocar É porque a mochila Tampa muitas costas Tipo, é legal Colocar esse aqui em Tipo, como se fosse Textito, tá ligado? Mas esse aqui Basicamente o resultado Da skin com mochila, mano Vou tá mostrando aqui Com a espadinha do RBB Aqui, mano Eu acho que vocês estão curiosos Porque eu também fiquei Um pouquinho curioso É tipo Ah, eu tinha que tá equipando As três, né, mano Pra tá vendo aqui Mas é isso aí, ó A espada roxa aqui, mano Que é a da Sabrina A verde do DJ Monopoly E azul que é a do Russo, mano O louco É que você pode tá usando Vou tá equipando As três aqui, mano Que até eu fiquei curioso Agora, vamos tá equipando Equipando E equipando Aqui, ó Beleza, mano Vamos tá esperando Só carregar aqui Aí você coloca aqui Em 2D aqui Para tá virando Nosso personagem de costa aqui E nós poder ver O resultado E o resultado aí Que ficou foi isso aí, mano Olha lá Como eu falei Fica o nome RBB Quando junta as três espadas Só que, mano Ficou legalzinho, galera Comenta aí se você usava, mano Esse daí é o avatar, mano Deixa o seu like E se inscreve Lembrando Faz a sua versão É, sua versão grátis E manda pra mim Lá no grupo do Discord Beleza Manda no grupo do Discord Sua skin Pode tá aparecendo Aqui no canal Aqui, ó Já tá até no meu perfil Aqui, mano Colocar em 2D aqui Só pra nós tá dando Aquilo, ó 360 perfeito Poderia tá sendo Outro item Um item meio amarelo Pra eu tá colocando As costas Então um acessório Se não, um acessório Mais escuro É só você aí Ficar dando a ad Assim, mano Eu não sei qual Que pode tá colocando Porque a maioria Que eu tenho aqui É de Robux, beleza Tipo, tem essa mochila Da Vans aqui Tem alguns itens amarelos Só que Tipo, não são os itens Que eu achei bem bacana Tá ligado? Só que eu acho Que uma que ia ficar top É essa espada aqui, mano Que essa espada aqui Eu tenho um detalhezinho Amarelo aqui, mano Mano, ficou legal Ficou legalzinho É porque ela é muito grande, mano Se fosse menor Ia tá ficando melhor Mas aí, deixa o like Se inscreve Que eu tô com Deus E fui! E aí